Hoje eu tenho o desafio mais louco da história desse YouTube O último a sair dessa montanha-russa ganha 20 mil reais Olha o tamanho dessa loucura Tem uma galera aqui que vai estar competindo por essa banda Vamos ver no que vai dar E graças a Blaze isso está sendo possível Use o primeiro link na descrição Blaze.com.br Lá você pode jogar vários jogos tipo Crash, roletas, minas E muita coisa mesmo Mais de 1.200 jogos dentro da Blaze E você tem que ter mais de 18 anos E a Blaze também presenteia você com o meu link Com 100 reais, 20 reais dependendo do seu depósito Se depois você está 50, você ganha mais 50 Se você está 100, você ganha mais 100 Então entra no primeiro link E vamos chamar o primeiro da frente Que vai comigo aqui Fala, Branquelo Ganhador, sempre Eu estou gostando de ser o primeiro Segunda dúvida Eu ganhei, Branquelo Tudo cheirão do barrigo e posturado Bom, esse 10 mil vai ser para a gente Não é, Muka? Vamos dividir, né? 10 mil de cada 10 com 10 não Ainda tem uma Ainda tem uma Ainda tem uma Terceira dupla Pode vir O momento da feira A próxima dupla Nós temos aqui Vlad de Batista Esse está corajoso, viu? Esse vai Eu estou de parabéns Você está vendo esse vídeo? É porque sobrevive Eu acho que eu não vou poder ir de momento Tem o quê? Não, fecha o cinto, Batista Patrinho de vozinho Vai lá Vai lá Estamos prestes a sair Eu vou na primeira Já vou apostando aqui na Blaze Enquanto a gente está subindo esse morrão Olha lá Meu Deus do céu 10 mil no vermelho para pagar essa tropa Meu Deus do céu Toma Alô Blaze, paga nós Papai, estou com medo Olha o tamanho desse negócio aqui Que não vai subir Pagou Daquele jeito Pode soltar Pode soltar Hoje eu vou jogar 20 mil no branco Porque eu ganhar Não esqueça Vai conseguir isso por aí, Boca? Não sei Vambora! Quer montar escorregar? Você vai ganhar 20 mil Isso é bom Depois da primeira já era, meu amigo Olha, eu vou pedir para sair fácil Eu me agapendo com tudo que eu vim fazer aqui Você vai me agapendo com tudo que eu vim fazer aqui Desse lado? Nossa Ah, fura a mão Segura Segura Vai! Eu não quero mais de mim Eu não quero mais de mim Eu vou sair em parar, não dá, cara Eu não vou sair em parar, não dá, cara Eu vou sair em parar, não dá Mano, essa madeira não vai aguentar, velho Alguém aqui quer sair Não, pegou em primeiro lugar Demorou um bocadinho, mas a próxima é mais rápida ainda se ninguém vazar Pode liberar Vamos para a segunda rodada Valeu, valeu 20 mil, hein 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil Vamos ganhar? Vamos ganhar? É nosso É nosso É nosso Vai dar Enquanto eles já estão ali no meio, estamos aqui esperando Rapaziada, na próxima eu só vou gritar, alguém sai ou não? Aí vocês me ficam muito rápido, tudo tudo de Amanda Vamos ver se alguém já decidisse ir mais rápido ainda Ah, estou assustando! Pô, vai subindo, vai ficando muito alto Vai, vai, vai Só vai, bebê Chegou a segunda volta Batista, se aguenta mais uma Eu já fecho, vambora, vambora Boa rápido, tchau Rapaziada 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 O macete, fecha o olho rapaziada Já foi show Olha Beto essa! Tá ficando meio solto aqui os fios. Não confio nessa madeira? Não, pô, parece que tá solto o parafuso. E aí, e aí, e aí? Alguém vai sair? Eu tô milão pra quem sai agora. Então todo mundo pra trás. Último carrinho rápido. A moça ali do parque falou que atrás é o pior lugar. Pode ir rápido, rápido. Ô Batista, você não aguenta mais, Batista. Não consegue nem andar. Acenta o mil e vambora. Ele quer o seguinte, ele falou que ele vai sozinho. Se você não desatar em 5, você tá lembrado. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gente, foram mais duas vezes. Olá, milhão. Caraca, tá todo mundo atrás. Uma parada incrível. Já já eles chegam aí. Deixe aquele like. Vamos estourar nos comentários. Bate aí meta de 100 mil likes pra gente continuar fazendo essa loucura. Vamos divertir muito. Parada foda. Vamos ver quem vai ganhar esse desafio. Foda. Chegou. Vai ficar aí. Pode mandar. Pode mandar esse. Bora, manda, manda, manda. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Se levantarem, tá eliminado. Se for levantar, vai sair. Continua, vai. Bora, Batista. Bora, 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 bora. Se ele quer dinheiro. Deixa eu oferecer 3 mil. Você acha que ele vai? Ele sabe. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Mais um, ó. O cara já tá indo pra quase décima volta. Meu Deus do céu. Vou tirar o Batista. Vou dar 3 mil pra ele sair. 3 mil reais pra o primeiro que levantar da cadeira e ir embora. A Batista vai sair. 3 mil. Manda, manda, manda ele. Manda, 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 manda. Desafio, um pouco alto. Não conseguindo nada não, irmão. Acaba cair aqui. Tô tonto, sério. Dois na cabeça. O teu corpo fica aqui pra mexer assim. Vocês tem uma volta pra decidir se vende todo mundo prêmio de 20 mil. Pra vocês conversarem entre vocês. 3 mil e 300 pra cada. 3 mil e 400 pra cada. Sim ou não? Só isso? Sim ou não? Irmão, não tem negociação. É 3 mil e 400. Isso não vai ficar, não vai ficar. Eu vou ficar aqui até sete horas, foda. Pode voltar. Tchau. Cadê? Bora. Abre, abre, abre. Você é fraco. Pede pra sair. Pede pra sair, irmão. Mano, eu dou 4 mil pra todo mundo levantar agora. E nós vamos pra outra motora russa. Outro dia que tem loop e os carai que vocês não vão aguentar mais de vida. Tem que todo mundo topar. Eu vou levar os 20 mil. Vocês tem essa volta, 4 mil pra cada. Caralho, já tem quase 20 voltas. Os caras estão... 4 mil pra sair. 5 mil. 4 mil. 4 mil. 4 mil, última proposta. 4 mil, bora. Vai, 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 vai.